Que tu só vai pensar, não vem na cabeça, deixa eu ver o futuro Barça, que é uma loucura, morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver, deixa eu ver o futuro Barça, que é uma loucura, morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro, vamos dançar o futuro Oi, 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 oi Seja more Oi, oi Oi